ai Ei rapazião Isso ai em tua cabeça é um chapéu, é? É o que? É um chapéu em tua cabeça? É meus cabelos, é que eu pintei de amarelo Ah, é? Ah, é? Essa noite de louro, o que foi? O senhor está com uma cintura? Não vou com essa coisa não, não quero com essa coisa não Me diga uma coisa, isso ai em tua cintura Isso ai é um facão, ó Ei, minha espingarda, eu estou atirando, olha Bah, 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 bah Bah, 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 bah Tu não está vendo não o que eu estou fazendo aqui? É, irmão Estadinha da minha 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 Eita ignorância, rapaz Como é que tu chega na casa dos outros? Vamos cuidar logo do que foi que nós viemos fazer Vamos embora que eu não quero com certeza Como é que tu chega nas carras dos outros? Hoje eu não estou com paciência nem para morrer Como é que tu chega na casa dos outros? Ai já chega assim, tu sabe se não tem gente aqui? Ai, não tenho nada a saber não Ei Tem gente? Tem gente não, só tem um cadeado com uma chave aí Tu é cego? Ou não enxerga? Ai Não E ai hoje? Nós viemos fazer o que? Viemos mostrar a fazenda, mexer com gado ou foi com que? Ah, pois vambora menino, eu achei que tu vai para cá, foi para cá Foi para cá, foi para cá, foi para cá, foi para cá, foi para cá E tu está sentado? Que inchação da peste? Não, eu estou deitado Eu estou falando assim, mas tu não vai não, tu está sentado Ah, pois vambora caminha, tu vai caminha, tu vai caminha, tu vai caminha, né pastor Chê, que brava hein, né? Ei, gado boi Fala para a galera aí o que é que nós vamos fazer hoje aqui Ei Hein? Fala para eles aí o que é que nós vamos fazer hoje aqui Eu achei que nós vamos fazer tudo aí Fala aí Dudu Fala aí o que é que nós vamos fazer hoje aqui Tira leite Tira leite? Tira leite também Tira leite também, né? Vamos ver aqui a vaca que pariu Ai Pisei no espinho aqui rapaz E tu está aí de bota hoje brutinho? Eu estou de escala, isso aqui é calo Que tem os meus pés É o escuro de meus pés Se eu não estou É né? Abre o pé Abre o pé Ignorância danada Tem que puxar jumento Aucin Aê A vaca é aqui rapaz A vaca é essa aí Olha lá A bichona já está mamando É E hoje vocês vão desgatar Vão tirar o parto da bicha Apagar o bezerro e botar na sombra Essa vaca vai até parida E essa aqui hoje eu vou tirar leite e vou fazer um doço Tá não, ali não está parida não Ali ela se multiplicou e virou duas Eu vou fazer dois Eu vou fazer dois Hoje eu vou fazer dois Tu escutou? O que foi? a vaca não está parida não, ela se multiplicou e virou duas não é a mesma coisa não, não é filho dela? vambora, vambora! o juvento vai tirar leite sim, o que é que nós vamos fazer mesmo? vamos fazer doce, que esse leite está filho dela, não é não? a vaca pariu! a vaca não apartou, nem apartou ainda, juvento leite o rei puto vambora rapaz, pega o bala e vambora rapaz, vai trazer bruto olha, a vaquinha pariu ei não é braba não a vaca, Brutão? a vaca daí tem que deixar apartar, pode tirar leite tu vai encostar nessa vaca aí para quê? encosta rapaz, tu vai ficar no lixo vai tirar o leite dessa peça aí para não ficar doendo, tu não sabe que tem que desgotar a vaca quando está parido, quando para para não ficar doendo o quê? os peitos dela vai chegar agora lá vambora rapaz, vambora, vambora desgotar a vaca bezerrinho fala do reencostar ainda, está a gatinha da peça para pegar essa vaga bezerrinho macho, vambora encostar rapaz acho que ela está grávida oi? acho que ela está grávida quem? a vaca pariu ontem de madrugadinha essa vaca vai estar branca uma vaca que eu cria ontem de madrugada chumeta oh, coisa bonita vambora bora cuidar logo de ririnho para o lado de baixo que eu não vi a vaca não não rapaz, nós temos que botar o bezerro para lá peguei, pegue o vale nós temos que botar o bezerro para lá tem que desgotar a vaca vambora, vambora rapaz você vai tirar um vale de leite dessa aí da vaca a vaca que pariu hoje praticamente vai, cuida, cuida, cuida de tirar teu leite pode ser que tu põe pelo menos uma coisa assim de baixo para ti 40 litros de leite dessa vaca oi? é o que? 40 litros de leite dessa vaca aqui 40 litros de leite? é, só que não é de uma vez só não eu paro o que tu falou Brutinho? o que tu falou Brutinho? hein? tu falou o que? não, eu falo as coisas só uma vez só eu sim, pois vambora vambora tirar o leite da vaca vamos tirar da vaca cuida, pois vambora eu já disse que eu não vou encostar nessa peste aí não, pois se vai que tu não encostar aí não tem graça não quem põe a coisa? a vaca aqui é mansinha, ó a vaca é mansinha a vaca é mansinha essa vaca aqui tu mesmo é aqui não foi que nem tu é, mancha aí eu vou saber eu encostando aí vambora Dudu, vambora Dudu vem rapaz, vem ó pegar o bezerrinho aqui é tudo mansinho aqui vem, vem para nós tirar o leite aqui tirar pelo menos um pouquinho, rapaz vem, a vaca é mansa, rapaz a vaca é mansa, rapaz a vaca é mansinha, ó tem que tirar o bezerro daí com um monte de coisa lá, mano pois vambora passar o bezerro para lá para nós tirar o leite da vaca e bater a vaca para ir comer o capimim que serviço da vaca xixi bezerro vambora Dudu, vambora Dudu vambora Dudu, vambora Vancito vambora, rapaz tira o brincoche xixi anjo com a mamãe segura aqui xixi bezerro segura aqui tem que tirar o bezerro ê, bezerrinho famoso vai dá o facão, você segurar o facão vai, vai toma, você segurar ele xixi, xixi, xixi xixi, xixi a vaca é mansinha, rapaz alisa a vaca aí para tu ver a vaca é mansinha, rapaz a vaca é mansa essa vaca aí é vaca de leite olha aí vai, 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 rapaz marcando uma rada para me dar ele tu não está vendo que marcando uma rada, rapaz encosta, encosta lá para ele, Francisco, vai encosta lá para ele encosta lá para ele encosta lá vai, Francisco, ajuda lá, Francisco vai querer ir daqui como, Francisco fazê, amor fica doce ai, Francisco ajuda eles aí, Francisco não, não sai daqui hoje, não estou fazendo carinho nela e Rô do velho oi? ele do leite vai sair desse carinho que ele tem nela ê, 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 ê tem que ser assim, rapaz pega o bezerro aqui vambora, rapaz vambora, rapaz aí, ó vai ser o bezerro é melhor deixar o bezerro aqui senão ela não vai deixar vocês tirar o leite na verdade é só os peitos ainda ainda está muito cheia, aí se não coisar ela vai ficar quer esse leite aí? não vamos comer ainda não, não? Esse leite? quer esse leite aí? não está bom para comer ainda não rapaz calma para tirar o leito rapaz para tirar eu vou tirar essa peça para que não, vai Francisco, mas ele lá! vai lá, vai lá ajuda ele lá rapaz essa vaca é mansa rapaz, vai saiba aí email eu vou peça peça para a neca peça peça dá um cu de meus textos pode que tu dá três panadas de faca ndio rapaz se ela der uma coisa tem que não vai dar coisa Rafa que é massa rapaz ela tá pensando que ia comida pera aí a maraca ta marcando oi papaz ai não acoys a vaca tá querendo sair rapaz vamos cities oi oi mentira brava vambora rapaz vambora vai Francisco Marreiro tirar o leite vai Francisco tirar o leite Marreiro vai tirar o leito rapaz mas que sério sai daqui, pera ai deixa ai, deixa ai, deixa ai marca coisa em meus dentes eu quero aquela vaca em meus dentes agora mas eu tirei o leite dela, toda a vaca não vai dar coisa não rapaz fica aqui na frente essa aqui não tem nem um mês o que? olha ai tu não está vendo não mas a vaca não vai dar coisa não rapaz é para dar o tabaco para mim para que peste é que ela está ribando as pernas ai ela é sem nascida, fazia que não tem um mês essa vaca não tem nem um mês e já pariu olha é peste é, é quem tem rosa mesmo menina ai bora fazer assim vamos tentar mais uma vez, é é porque o bezerro está longe é que ela só corre com eu segura com aquilo, pera ai Marreiro a vaca quando vai tirar o leite da vaca tem que ir tapiada para não marcar coisas ninguém segura vai 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 pera ai Tuto passa para cá o que foi? a vaca vai dar um coice em vocês assim airoc vai dá coice vai 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 esse cara da peste o que vai lá! oi? oi? esse leito é para onde mundo isso? esse mundo da peste ei, vamos fazer assim, pera aí, pera aí ei, pera aí tu tomou? vamos fazer assim, oh tu viu que tu consegue tirar o leite então agora nós vamos tentar tirar o leite entendeu? tu espremeu, saiu o leite, então vamos tirar no bala rapaz, vambora rapaz homem que tirando, depois vai lá, tira tu ai, me dá celular e vai para eu ficar gravando rapaz, eu vou também, rapaz, vambora eu vou segurar a vaca e o bezerro, a vaca não dá coisa não rapaz, vambora vambora, vai segurar lá, vambora, vambora, vambora vambora, tu segura o bala e o francio tira vambora, vambora é porque a bicha é desregulada, o buraco é o bicha desregulado o que? o bicha é o buraco é o bicha ô bezerro bonito, comenta aí galera se esse bezerro é bonito Dudu diz que essa vaca tem um mês tem nem um mês ainda não, ela é pequenininha não, essa daqui essa agora ela grudou um bala de bosta lava aí, lava aí lava aí rapaz, mas tem ignorância ignorância rapaz, tudo que tu vai fazer é com a ignorância maior do mundo ela é burro tu lembra que nós ainda vamos pegar a fruta nós ainda vamos para a roça nós estamos brincando com o peixe de vaca, para que é que nós estamos brincando com o peixe de vaca não é brincando não rapaz, mostra para a galera espera aqui ai vai para cá Bruno bruto ta gostando ta gostando de tirar leite poxa, está aqui aqui tem que saber a vaca ou não tu mira o peixe dela, ela vem lá dentro do corralais tu está vendo que tu está mimelando aqui encosta o balo mais para lá rapaz se tu encosta mais o balo Agora cuidado, cuidado gente, não faz, está muito para trás da vaca, na vaca é mansa, mas a gente nunca se sabe. Isso aí, o pé virando para a vaca, para dentro do bato tu não está vendo não, que tu está virando é banho. É, eu vou virar só de um então. Isso aí vai dar merda. Cão? Eu estou virando errado. Segura o bala, segura o bala, segura o bala, segura. Segura o bala, segura. Não vem limpar não! Não! Vai Francisco, tira esse leito Francisco, para nós rimbora. Bola no leite da faca e no chão Francisco, não é em tu não Francisco. Deixa eu tirar isso aí Francisco, sai daí Francisco. Sai Francisco, deixa ele tirar, deixa. Eu estou no curado. Deixa Francisco, ele quer tirar Francisco, deixa. Deixa Francisco, deixa ele, que ele já não estava querendo, agora... Aê! Aí acaba macho menino. Raboiano, raboiano rapaz. A vaca velha do vovô! Essa é mansa menino, essa é criança. Eu não te falei que a vaca é mansa e tu com medo de coisa da vaca, rapaz. A vaca não precisa nem piar. Ela está marcando na calora dela, está ribando na pernaira para quê? Mas e como tu está tirando leite da vaca sem piar, sem amarrar, e a vaca pariu ontem? Aê! O vaca velha boa de leite. E o leite é bom, é docinho. Agora, eu vou te dizer, a vaca pode até ser boa de leite. Mas esse leite tu quer para quê? Agora tu... Fazer doce. Fazer doce com leite. Doce. O leite da vaca pariu ontem. Aí esse doce aí, meu filho, como só? Brutinha é bom de... Ele... Uma coisa é certa. Olha, nem... Eeeeeee! Vaca velha do vovô! Vou tirar ideia do miúdo. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para não poder ir embora. Você está tirando aí a leite, é? É o quê? É leite isso aí? É não, eu estou tirando açúcar dos peitos da vaca. É, né? É só o suco feito. É o queijo, né? É o queijo, né? O serviço da terra. Não, rapa, mas é porque é branca. Eu queria saber o que era. Ei, ei, rapa, eu não, eu não. Eu não, rapa. Ei, pera aí, pera aí, vamos para a roça. Eu vou cuidar e ir embora para a casa. Vamos fazer assim, olha. O que é certo, é certo. Tu não nasceu para tirar leite não, galera. Vamos chamar aqui, mandar para a gente tirar o leite da vaca aqui. Que nós não demos conta, entendeu? É melhor nós vir para a roça comer uma laranja, comer uma manga, comer uma coisa do que ele está tirando leite. Cadê meu facão? Seu facão está ali. Deixa o like aí e se inscreva, nós vamos descer para a roça. Vaquinha pariu. E o Brutinho está estressado. Bora, bora. Tu já quer ir agora? Não, amanhã, amanhã. Eu vou te deitar aqui e vou dormir aí, amanhã nós vamos. Amanhã tu me chama, porque amanhã nós vamos. Amanhã na hora que eu acordar aí tu me chama. Pô do céu, o que foi que nós vinha fazer aqui? Chega a rota daí, rapa! O que foi que nós vinha fazer aqui? Que houve b****. K, eu sou chão, fui a poupa! stems. Tchau, tchau.